Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E para quem aí assistiu o último episódio, os últimos episódios da série de Vida Real Sabe como é que está o esquema galera, sabe como é que está a minha vida toda complicada Mataram o João Marcos, meu mecânico, o Rafa pediu um tempo lá da oficina Que sei lá, eu acho que ele está com medo galera, ele pediu para me dar um tempo para ele Eu acho que ele até viajou e mano, eu estou sozinho, eu estou sozinho, entendeu? Até esses dias eu fui lá na casa do LP pedir ajuda para ele A gente foi lá para pegar o cara que matou o João Marcos, mano Só que tipo, o cara, a gente acabou descobrindo que o cara é dono de uma gangue, velho E a gente matou o filho do cara, mano A gente matou o filho do cara, entendeu? E o cara vai vir atrás da gente, eu tenho certeza Por isso que a oficina está fechada esses dias Eu nem estou indo para a oficina, beleza galera? E eu vou ter que tentar me resolver, mano Que eu tenho que trabalhar e eu não posso ficar assim não Fui na polícia, entendeu? Fiz o boletim de ocorrência e tal Mas não vai resolver nada, galera Então eu vou ter que dar meu jeito, entendeu? Eu vou ter que dar meus pulos aqui Eu acordei hoje, eu lembrei que tem um traficante, galera Lá para baixo, mano, na área de baixo lá da cidade E eu estou achando que eu vou tentar conversar com esse traficante, mano Eu vou oferecer um dinheiro para ele Para ele pagar esse cara, para ele matar esse cara para mim, velho Eu não sei se ele vai aceitar, mas vamos lá, galera Desde já, já vou pedir a vocês para estar deixando aquele like aí, mano E se é a sua primeira vez aqui no canal Seja muito bem-vindo e já se inscreve aí, ok? Para não perder nenhum vídeo Ative o sininho aí que sempre que sair vídeo novo Você vai receber a notificação Então vamos embora, mano O Cruze já está ali fora, entendeu? Eu tenho só medo, galera Tenho medo Porque conversar com traficante você já é, né? Traficante não é amigo de ninguém Esse cara é tudo trechoeiro Mas de boa Eu vou tentar me resolver aqui Eu vou descer, mano Pegar o carro aqui agora Então vamos embora Aí, galera Já vamos pegar o carro aqui, mano Eu estou meio que nervoso, cara Estou com um pouquinho de medo, entendeu? Sei lá É claro que eu estou levando a minha arma, galera Minha arma está aqui comigo na minha cintura, mano Caso o cara lá tente fazer alguma coisa comigo Mas eu espero que ele não tente fazer nada, não Porque certeza que Se é um traficante, né, mano? Tem os capanga, sei lá Os caras da gangue dele lá, ó Aí eu tenho que ficar mais esperto É a área do cara Eu não sei o que eu vou fazer, mano Só que, tipo Eu estou com muito ódio, velho Estou com muito ódio O cara entrar dentro da oficina Tipo Fazer eu perder meu tempo Consertando aquela porra Daquele Fusca amarelo, mano O carro que o malucão Nunca vi Sei lá, mano O cara é da roça Mas o cara é dono de gangue Não sei se é da família dele mesmo Entendeu? O cara andando de fusca amarelo Apesar que o fuscão estava todo rebaixado Todo tunado Aí na hora de pagar O cara não quis pagar, mano Quis me engambelar Foi falar com ele Ele Tipo Na hora lá Ele ficou de boa Mas depois foi lá na oficina E Tentou me matar Entendeu? Só que eu e o Rafa A gente conseguiu Eita porra A gente conseguiu correr, galera E o João Marcos ficou, mano E o João Marcos Acabou pagando O preço aí O preço alto Aí o sinal abriu Já vamos embora, mano Mano Sei lá, galera Já me ajuda aí, mano Já vai deixando aí nos comentários O que vocês acham Que eu devo fazer, entendeu? Se eu devo realmente pedir a ajuda Do traficante Se eu devo deixar isso pra lá Não sei, cara Só que eu quero vingança E vocês também querem Que eu vingue a morte do João Marcos Você ligou? E é isso que eu vou fazer, cara Eu pretendo fazer isso Caraca, mano Antigamente eu ia gravar Os carro vlog Era tudo de boa Só contando coisa boa Entendeu? Nada de ruim Nada de errado Hoje em dia Só pra resolver tragédia Mas vamos esperar esse sinal abrir aí Aí, galera O sinal abriu aqui, mano Vou oferecer o traficante, mano Uns 5 mil conto Entendeu? Vou oferecer 5 mil reais E já vou Eita, mano O sinal fechou? Agora não vou esperar, não Oferecer ele 5 mil reais, galera E tipo Já dá um adianto pra ele Pra ele sair da cidade Que é claro Ah, não sei, né, mano Traficante não vai fugir Depois que mata, né? Não tá nem aí Claro que é ele Não vai ser ele mesmo Que vai matar o cara Mas Ele vai mandar alguém Mas Ah, não dá nada não, cara 5 mil conto Eu acho que tá bom Entendeu? Só quero vingança, velho Só quero vingança Limpar minha pele Porque eu tenho que voltar a trabalhar Não posso deixar minha oficina parada lá, não Aí, agora o semáforo abriu Mano, falar nisso, galera Tô lembrando isso aqui agora, mano Eu tenho que avisar Aquela menina lá Que eu conheci, entendeu? Aquela que eu atropelei Cês lembram? É Suyane o nome dela Eu tenho que avisar ela Que não vai dar pra gente se ver tão cedo, velho Porque, tipo Depois de ser o que tá acontecendo Eu não tenho coragem De me encontrar com ela Pra não colocar a vida dela em perigo Entendeu, galera? Vai que o cara Sei lá, mano Eu tô bem com a mina lá Conversando de boa Os caras vão lá e aparecem Atirando em mim Aí, não sei, cara Deixa aí também Se cês querem que eu faça um vídeo O vídeo, né Que eu grave no dia que eu for lá Conversar com ela Que eu vou lá na casa dela Ou explicar pra ela O que que tá acontecendo Por que que a gente Não vai poder se encontrar tão cedo Tô pensando em sair da cidade, galera Mas não é certeza ainda Entendeu? Caraca, mano Na hora que eu mais precisava Dos meus primos Do Richard e do Lucas Eles não estão aqui Ô, maluco Se não abriu Aí Caraca, eu tô suando, galera Eu tô suando De nervoso, cara Nunca conversei com o traficante Mas vambora Aí, galera Já tô chegando aqui, mano É por essa área aqui Que o traficante fica Entendeu? Deixa eu ver aqui, mano A direita Eu creio que eu posso virar Ó, o cara dando ré aqui Caraca, mano Tem um bico Tem uns bicos aqui Eu não sei nem qual que eu entro Aí, galera O foda é que tem muita gente Nessa área, ó Olha os caras aí Já usando droga Tá vendo? Sei lá, mano Tô achando que eu vou embora Olha Ah, não Mas se eu já tô aqui Eu vou lá, cara Foda que eu tô cercado aqui Vou entrar nesse beco aqui, galera Foda que eu tô cercado, mano Ó Tem um tanto de gente Usando drogas ali Esses becos aqui Eu não conheço direito Só sei que aqui tem um campo De futebol, né Um polio esportivo aí Ó, uns carros parados aí, mano Vou virar aqui, ó Eita, mano Já tô vendo gente aqui Ô, parou, 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 parou Parou, parou Desce do carro Calma aí, irmão Calma aí Eu só quero passar Eu tô indo embora pra minha casa Quem que é o C? Quer passar o caramba Você entrou em território Quem que é o C? Calma aí, calma aí, calma aí, mano Calma aí, calma aí Quem que é o C? Meu nome é Robert, velho E o que você quer aqui? Entrou na viela por quê? Não, não, cara Não, eu nem vi que aqui era a viela, mano Nossa, eu tô suando, galera Não Calma aí, cara Pode abaixar essa arma aí, mano Abaixa o caramba Não fala comigo, não Abaixa o caramba O que que você quer aqui? Quem que você tá procurando? Calma, calma Na verdade, eu só tô querendo falar com o traficante aqui da área O chefe O que que você quer falar com ele? Não, eu quero ter uma conversa com ele, cara Eu preciso de um serviço, entendeu? E quem que é o C? Ele te conhece? Ele te conhece por acaso? Não, ele não me conhece Eu tenho certeza que ele não me conhece Mas eu já ouvi falar dele aqui, entendeu? Ouviu falar o quê? Você tá falando que meu chefe é mal falado, então? É isso aí? Não, não, por isso que eu vim conversar com ele Ele tem uma boa reputação, caramba Meu Deus do céu, eu tô cercado Calma aí, cara Abaixa essa arma Vai com esse trem de espada Aguenta aí Que eu vou ver se meu chefe quer falar com você Se ele tá tendo horário pra poder falar com você, tá ligado? Você aguenta aí Eu tô quieto, mano Tô quieto, tô quieto Caramba Deixa eu ver esse carro aqui Isso aí é um Cruze, cara Isso aí é um Chevrolet Cruze Tem escuta aqui dentro não, né? Tem não, porra Tem não, se você quiser Pode olhar o carro aí tudo Caramba Vou chamar meu chefe ali Porra Ô, patrão Eita, caralho Caraca, ele foi lá no chefe dele, galera Caraca, mano Se liga nesse... Eita, porra, cara Tá voltando e... E se ele vir que eu tô com a arma aqui Ele achar que eu tô querendo fazer alguma coisa E aí, e aí, e aí, e aí Você mesmo Vira de costa aí O chefe mandou dar uma revista no C aí Vem cá Me revistar, cara? Isso aí Ô, mano, mas pera aí, pera aí, cara Pera aí, eu tô com uma pistola aqui, velho Ô, como assim, como assim, como assim? Não, não, calma aí, cara Calma aí, calma aí, calma aí Não, não, cara É minha, é minha, é minha, velho Eu tenho que explicar a situação pra vocês Aqui, ela aqui, ó Você é polícia? Não, não, não Aqui, ela aqui, ela aqui, ó Não sou polícia não, mano Pra que essa pistola aí? Não, porra Calma aí Essa pistola é minha Pra minha segurança Porque tem uns caras querendo me matar, tá ligado? Não tô querendo fazer nada do que eu tô ficando Se quiser, você pode até levar ela, ó Tá ligado? Toma ela aí, mano Toma ela aí, ó Pode Toma ela aí Beleza Ó, essa é boa, hein É isso Vamos lá Mas depois você vai me devolver a pistola, né? Não sei, não Não sei, não Entrou aqui no meu bequinho Aqui no beco do meu chefe Você ainda quer pagar de bonzão Devolver a pistola? Não, não, mano Tô pagando de bonzão, não, pô Eu vim aqui porque eu sabia que tinha um traficante aqui, tá ligado? Mas aqui, os caras... Sabia como? Como assim? Como assim? Sabia como? Não, pô, calma aí, mano Sabia como? Ah, mas eu já ouvi falar, velho Eu sei que isso aqui é área de gangue, tá ligado? Eu sei que vocês têm guerra com os caras... Vocês têm guerra com o cara lá da pracinha lá embaixo, velho Entendeu? Vem aqui, então Vem cá com o meu chefe Tá de boa, cara? Posso entrar aí de boa? Tô entrando, hein É aquele dali? É aquele ali Espera aí, espera aí Fica paradinho aí Puta merda, galera Ô, patrão Ô, patrão Fala aí, fala aí, maluco É aquele cara ali, ó Pode deixar ele vir aqui? Que moleque Que boyzinho, velho Ele tava com essa pistola aqui, patrão Tava com essa pistola aqui com ele, ó Traz esse moleque lá Traz lá esse bagulho lá Eita, velho Tem um cara lá em cima da pista Aí, ó Opa, opa Pode ir lá Pode ir lá? Como é que é o nome do cara, mano? Ô Tu vai conhecer ele? Não posso falar o nome dele, não E aí, patrão Beleza, mano? E aí, maluco Diga aí O que você quer aí, mano? Ai, caraca, mano Tô nervoso Qual é daquele cara lá? Tá de boa? Essa rapaziada toda aí é firmeza? Rapaz, o bagulho é o seguinte, mano Só não faz besteira Se tu fazer besteira, mano Tu leva na cara Tô ligado Fala aí O que que te trouxe até aqui, mano? Não, não Eu vim com as minhas próprias pernas, mano Qual é seu nome aí, pô? Tu não conhece, mano Tu chega aqui no gueto, velho Tu chega aqui na moral E tu não sabe com o que tu tá falando Que é o dono do movimento, meu parceiro? Que dia é isso, cara? Até a palha tava falando Que te conhecia aí, patrão Eu não falei isso não, mano Para de dar a palha errada aí, velho Você escutou falando isso aí que hora Calma aí, mano Tu não conhece aqui o caveirudo, maluco, hein? Caveirudo? Não, pode crer, mano Prazer aí Tu não conhece, mano, o caveirudo? Conheço não, mano Conheço não, cara Ó o meu pingente aí, mano Tu não tá ligado quem eu sou, velho? Tô firmeza, ó Pesado o bagulho, mano É, pois é Não, mas se liga aí Eu não trocar uma ideia contigo, mano É porque tem um... Eu trabalho na oficina, tá ligado? Eu trabalho na oficina aí O cara... Eu trabalho na oficina, mano Aí eu... Eu mexi no carro do malucão aí, tá ligado? O malucão mora lá mais pro lado do interior E tipo... O cara é... Não quis me pagar Eu falei que eu não ia entregar o carro dele O cara voltou lá e desceu o aço em mim, velho Ele atirou em mim Tentou matar eu e os mecânicos lá Só que eu e mais um conseguimos correr, entendeu? Agora... O cara lá morreu Mataram o outro mecânico, velho Aí tipo... Eu queria te dar uma nota aí Pra tu vingar a morte dele, cara Eu ia te pagar Como assim, velho? Tu tá pensando que aqui é o quê? Tu tá pensando que é assassino de aluguel, maluco, hein? Aê, patrão Que história é essa aí? Olha, tá ligado aí, mano Olha isso aí, velho O cara chega aqui na moral Eu ia te pagar 5 mil conto, velho Pra tu ir lá e finalizar o cara 5 mil conto? 5 mil conto? Aí aí, ô patrão Chega aqui, moleque Chega aqui, mano Esse cara tá me tirando Mais 5 mil, patrão Olha aqui Vem, ô patrão A Viela tá com os B.O. ali, velho Semana passada os menores tinham caído, velho Semana passada bateu lá aquela apreensão nossa lá A gente levou prejuízo, patrão É, aquele bagulho foi doido Ô, maluco Qual é teu nome aí, velho, hein? Meu nome é Robert, velho Robert, né? Parece o nome de ator, maluco Olha aí, ó Ele é idiota, velho Ô, mano Tu chega aqui na moral Não sabe o nome do cara que manda esse bagulho Quer que eu seja assassino de aluguel E aí, o que a gente faz com esse maluco aí, mano? Não, cara Não faz nada comigo, não Só quero ajuda Ô, patrão Aí, patrão Ele veio com a caranga brava ali, hein? Deixa ele Ele tá precisando que mais é brincadeira Mas aí Ô, Robert O que vocês puder me ajudar aí vai ser isso mesmo, mano Se vocês precisarem de mais dinheiro Porque eu tenho uma nota aí, tá ligado? Mas assim, o que é que eu ganho em troca, velho, com isso? Me diz aí Tu vai pagar os 5 mil Tu vai me dar os 5 mil Mas e aí, depois? Como é que faz? Eu apago os malucos pra ti E aí? Como é que vai ser? Uai, eu tô te pagando os 5 mil Ou você quer mais o quê? E é só isso que tu vai dar pra nós, mano? Aí, patrão, aquele carro dele ali é da hora, hein? Você não viu? Não, não Não, cara Eu tô oferecendo 5 mil, velho Sei lá Tu veio como aí, maluco? Tu veio como aí, hein? Tu veio, tu disse que veio de pé O maluco tá falando que tu veio de carro Conta aí Tu veio como aí, mano? Não, mano Eu vi num carrinho simples aí, tá ligado? Tu vi num carrinho simples? Nada demais, não Dá pra chave aí Dá pra chave pro meu maluco aí Vai, pega a chave desse maluco aí Não, mano Eu vou embora, amarelo Eu vou embora, amarelo Vai embora nada, pisou aqui Vai ficar agora Calma aí, mano Calma aí, calma aí, calma aí Eu tô quieto, mano Tu vem pra cá Calma aí Vira pra mim aqui, maluco Vira pra mim aqui Tu vem pra cá Joga os teus papo torto Cheio de papo de miguezinho pro meu lado Tá precisando o quê, meu irmão, hein? Ô, meu Deus Ô, mano Não, namoro Não, esquece tudo, cara Deixa eu ir embora Não precisa Se você não quiser fazer o serviço Não, não Deixa eu ir embora Já era, meu irmão Passa a chave agora Mas tu vai me ajudar A fazer a parada, mano? Mano, vamos ver Como é que tu se sai primeiro Passa a chave Depois a gente conversa Vambora Toma aí, mané, ó Pega aí, cara Beleza Vai lá, traz a maquinazinha lá Traz a maquinazinha desse moleque aí Vamos ver o que ele tem de bom aí Porra, velho Meu carro, mané Não faz isso comigo, não, velho Ih, vem aqui pra trás comigo aqui Vem aqui pra pista de trás Pode abaixar essa arma, mano Não precisa ficar mirando em mim, não Tá ligado? Calma aí Pra cá Fica bem ali atrás aí Dessa pistazinha de coisa aí Que já já o Supreme passa aqui A gente fica aqui de trás Fica mais sossegado Vai, entra aí Ô, mano Tu vai fazer nada comigo não, né, velho Calma aí, velho Calma aí Um papo torto Negócio de 5 mil conto Tá precisando do que, rapaz? Chegar aqui com teus papinhos tortos, velho Sem que nós é moleque Tu vai ver já já Que tu vai tomar, meu irmão Cadê? Cadê esse carrinho aí? Ó Oi, patrão Ó, rapaz Ó, essa máquina Essa máquina é tua, velho Oi? É meu chefe rolé cruz aí, pô Chefe rolé cruz O boyzinho, mano Aí, ó Tá vendo aí, patrão Ó, isso aí Rapaz Ô, maluco Vai fazer o seguinte Tu só tá com esse carro aí, né, mano? É, mano Então faz o seguinte Tu vai voltar pra casa agora, mano Sabe como? Ô, 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 mano Libera lá o carro pro moleque lá Qual dele, chefe? Qual dele? Aquele lá, eu acho que é o golfezinho que tem lá Ah, tá Pô, mano Tu vai pegar meu carro e vai me mandar um golpe, cara Que isso? Ô, ô, ô Não, não Tu tá reclamando? Não, não Tu tá reclamando, mano Pode ficar, pode ficar, pode ficar, pô Pode ficar, pode ficar Caralho Mas pelo que eu tô percebendo Então isso aí não é um roubo, né? Tu vai me ajudar É, mano Vai ser uma troca de favores, tá ligado? Tu vai ficar com o golfezinho Deixa o cruz com nós E aí depois a gente entra em contato contigo Pra saber como é que vai ser essa parada aí, tá ligado? Não, qualquer coisa eu volto aí outro dia, tá ligado? Pode crer Mas deixa aqui esse teu carro aqui, ó Vai ficar aqui na minha mão por segurança, tá ligado? Deixa eu só pegar meus documentos aqui, tá ligado? Eita Caralho, velho Ô, que, mano, é documento, mano? Tu não tá com tua carteira aí, mano, hein? Que isso, mano? Os documentos do carro tá no porta-luvas ali, ó Tua carteira tá por um aí também, tua carteira Minha carteira tá aí dentro aí, mano Tu vai pegar até minha carteira, não Aí também é sacanagem, velho Pô, pô Deixa eu pegar minha parada aí, velho Caraca, mano Esse cara tá me tirando Ei, patrão Ô, patrão Ô, patrão Falei, falei Esse carro aqui, ó Tem aquele BO nesse carro aqui, ó Esqueceu? Que BO que tem nesse carro? Como assim? Ô, 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 faz seguinte Não, que BO que tem nesse carro aí? Calma aí, calma aí Ah, como assim, velho? Pega até minha carteira? Ah, cê tá me tirando, velho Só com a carteira de motorista Só com a carteira de motorista Bora, pedala pra um leque Só com a carteira de motorista Tá aí no bolso de trás aí, ó Pega aí no bolso aí, porra Caralho, mano Esse cê tá me tirando, hein, velho Se eu souber que eu nem tinha vindo Vai, maluco, dá chave aí pra ele Ó, a chave tá no contato Ô, mano, diz aí pra ele O BO desse carro aí É roubado o bagulho O carro é roubado, mano E se eu for parado no Abritz, velho Vai cair, pronto Aí é BO teu, mano Aí já é problema pro teu lado Bora, entra no carro agora Bora, sem mimimi Mas aí, que dia que eu posso voltar aí? A gente vai te passar o fio, mano Tu vai receber a ligação Bora, entra aí Porra, velho O cara tá me tirando, mano Ô, esse aqui tem o grampo Não tem esse carro aqui? Como é que é? Que lança é esse, mano? Bora, meu irmão Pasa Porra, velho Bora Caralho Ó o que é que os caras fez comigo, galera Se eu soubesse eu não tinha nem vindo aqui, mano Puta que pariu Mas esses caras filha da puta, mano Os caras pegaram meu carro Roubaram meu dinheiro, tá ligado? Deixaram eu só com a carteira de motorista E me entregaram o carro roubado, mano Não vou nem ficar andando nesse carro, não Na moral, vou voltar aqui amanhã, velho Esses caras vão ter que me ajudar, galera Depois de tudo que eles fizeram aí comigo, mano Eles vão ter que me ajudar Eu não vou aceitar isso não Senão eu vou trazer a polícia aqui E o bagulho vai ficar feio pro lado desses caras Eu falo que eles me pararam na rua e tudo mais Mas aí não sei, galera Vocês deixem aí nos comentários, beleza? Esse cara é muito filha da puta Não sei se eu vou pedir a ajuda deles, galera Mas se eu devo ou não continuar junto com esses caras, entendeu? Eu vou pedir a ajuda deles aí Eu vou pensar pra caramba, galera Eu não tenho certeza do que eu vou fazer, beleza? Mas vocês deixem aí no comentário Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Eu não gostei dessa treta toda Foi roubado, mano Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários as suas opiniões aí Pra tá me ajudando, beleza? Que eu tenho que vingar a morte do João Marcos, cara Eu sei que eu tenho que vingar O canal da rapaziada toda tá aí na descrição, mano O canal do Alisson, o canal do Maureka O canal do Carreiro, beleza? Vai lá e se inscreve, mano Que vale a pena você tá se inscrevendo, fechou? Então é isso aí, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Fui!